Olá seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Continuando a saga do Shine, hoje irei reagir a mais três músicas do grupo. Estou reagindo ao grupo agora, em ordem cronológica. Provavelmente aqui irei reagir ao debut, mais duas músicas, então eu tô muito ansioso. E primeiramente, muito obrigado, feedback, que bom que vocês estão gostando de ver Shine. E isso me motiva a continuar. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tem já um vídeo de Shine aqui, então se você não viu, é só pesquisar na aba inicial do canal, na página do canal, no perfil do canal, né? E teremos vídeos quinzenalmente, ou seja, de 15 em 15 dias, teremos Shine aqui no canal. Então sem mais delongas, vamos lá! Meu Deus! A sonoridade! Eles muito novinhos. Esse é o debut, replay. Meu Deus! As roupas! Nossa! Eles cantam muito, né? Eu adoro a voz deles. Caramba, é muito diferente da sonoridade que eu vi ali no... Em Inferno, em Lucifer e em Atlantis, muito diferente. Aqui é totalmente R&B. Uau! Ah, já entendi o conceito da música. Eles ficaram juntos, porém ela não quer algo sério e ele se apaixonou por ela. E aí ela fala, ah, amor, é algo passageiro, sabe? Tem pessoas que são assim, né? Tipo, ficamos, tchau. Siga seu caminho, né? Mas ele quer um replay. Mas ele quer um replay. Uou! Eu acho que os ocais deles estão muito diferentes. Ela não quer ficar com ele, tipo, ficou, mas não quer ter algo sério, né? Um lance sério. Eu gosto dessa sonoridade, pra ser sincero. Acho tão gostosa de se escutar. Olha esses adelibs que eles estão fazendo ao fundo. Ficou muito bom. Sério. É muito interessante ver um grupo antigo, porque a música evolui tanto nos aspectos da produção, né? E antigamente, como não tinha todos esses mecanismos, né? Pra fazer algum tipo de efeito ou algo, as pessoas realmente faziam, assim, sabe? Tipo, vão fazer tudo. As harmonias, tudo mais. É incrível. Tipo, incrível. Por que isso é uma música tão orgânica, assim, também, sabe? Porque se você olhar Atlantis, olha quantos efeitos tem, tudo mais. Tipo, dá pra explorar mais, também, né? Atualmente, as músicas. Tipo, dá pra explorar mais, também, né? Tipo, dá pra explorar mais, também, né? Tipo, dá pra explorar mais, também, né? Eu acho muito engraçado. Tipo, engraçado de fofo, assim, sabe? Amor como oxigênio. You are a... Isso é uma... Como é que é esse gê? Caramba! Caramba! Que letra! 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 Qual que é o nome desse integrante? Eu tô olhando assim... Não tô olhando pra nada. Eu tô ouvindo dos aspectos da produção, sabe? Porque as músicas atuais, elas não têm mais esse aspecto de gravar bateria. Porque, geralmente, é bateria eletrônica, né? Que tem dentro dos próprios aplicativos pra você de gravação. E eu tava tentando ver, perceber, né? Escutar, se a percussão... A percussão dessa música foi realmente gravada, sabe? É real. E, provavelmente, é assim. Tem bastante baixo na música também. Eu adoro vocais desse cara. Música gostosa. Tô gostando bastante do Shine. Eles passam, assim, uma vibe tão gostosa. Ó o rap melódico. Gosta. Era a menina do MV anterior, né? Falou, não, é o Finn. E o Finn chegou aqui nessa música, né? Harmonização deles. Eles exalam uma vibe de, é... Breakstreet Boys, né? Assim. Os boys do grupo antigamente. Porque o que eu percebo também... A dança, assim, no K-pop foi algo que foi evoluindo, né? Porque agora tem muito mais dança que eu percebo. Atualmente, as gerações de K-pop atual, tem muito mais dança, né? Tem muito mais coreografia do que as anteriores. Eles sempre faziam uma mescla, assim, muito interessante. E não eram coreografias, assim... Wow! Sabe? São coreografias pra música, sim. Mas algo bem leve em Taos. Mas agora eles vêm com umas coisas difíceis. Uns malabarismos no meio da música, assim. Tanto que em Atlantis tem bastante coreografia também. Diferente do debut aqui deles, né? Das primeiras músicas, dos primeiros sons. Já é uma grande... Uma evolução bem perceptível, assim, né? Ó, preto e branco. Coração frio, baby. Já me lembrou a música anterior. Eu gosto muito que K-pop tem muita coesão, assim, nas músicas. Ah, assistiu a... Começou a ficar colorido. Ih, deixou o coração dele quente. Ou roubou o coração dele? Uou! Ó, temos presença de sintetizador. A garota tá fugindo? Ah, é um desafio. E essas roupas deles? Eu não entendi o conceito. Eu não entendi o conceito. Defernetem bastante. Eu acho que... É que eles usam muito, assim, pra cantar junto. Eu acho que pra botar, assim, algumas partes legal. Mas toda a música, não. Porque os locais deles são tão bons, assim, sabe? Não tem necessidade de botar exager... É... Colocar em exagero esse efeito. O meu tom, então, eu me acho que eu não entendi. Ah né? Ah, e aí? 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 Um acosto de todas no cadernão. Quem quer ele não, não? Ah! Ah, e aí? Ah! 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 O que é isso? Cara, essa música, como você diz, deve ter tocado em muitas baladas, né? É super uma vibe de balada, assim, sabe? Bem de M, assim, os efeitos. Conseguiu, ó, encontrou ela. Conseguiu encontrar ela? O meu conceito, a minha interpretação é o seguinte, por causa da guria anterior que machucou muito eles, eles se reapaixonaram novamente, né? Tanto que no começo do clipe, tudo preto e branco, sem vida. E essa mulher deu novamente vida para o grupo, para eles, né? Porque eu sempre interpreto assim, todos os cinco integrantes são uma pessoa só, que é o Shiny. Então, vamos falar como se fosse só um eurírico. E aí, eles deixaram o orgulho de, tipo, de lado e vou procurar essa mina, me interessei muito nela e é sobre isso, sabe? Se meu corpo tá seguindo o coração, estão certos, né? Se eu tô apaixonado, essa pessoa me faz bem, eu quero estar ao lado dela, então irei ficar com ela e é sobre isso. E no final, eu espero que eles acabam ficando juntos, né? É sobre isso. E a menina parece bastante segura, por isso que ela fugiu. Mas eu acho que no final eles acabam ficando juntos, hein? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Lembrando que é de 15 em 15 dias os vídeos de Shiny aqui no canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!